essa elevação da ferramenta, ok? Então, aqui também vai ter fio, ok? Lembre-se sempre, o fio que a gente vai dar nessa ferramenta não é somente de um lado, ó, como vocês podem ver aqui, o fio vai ser dado em cima e embaixo aqui. Aqui não precisa, é somente aqui e aqui. O fio que vai ser dado nela não é somente um fio único para um ângulo igual a tesoura, ele vai ser um fio igual o da faca. A gente vai fazer um pouco aqui, vai virar e vai fazer um outro pouco, aqui para que fique com ponta de triângulo, ok? Mais para frente eu vou mostrar mais detalhes para vocês. Agora com o auxílio da esmerilhadeira e o disco de desbaste, vamos criar esta lâmina aqui, o ângulo e o fio de corte, segue aí nas imagens. A gente vai fazer um fio de corte, segue aí nas imagens. Mais um dia se passou e estamos aqui com as ferramentas praticamente prontas. Só falta agora, partimos para o passo final, aonde iremos fazer o cabo dessas ferramentas, aonde iremos segurá-las, beleza? Para isso eu vou utilizar uma ripa de madeira com a espessura de aproximadamente um milímetro. Essa daqui que eu vou utilizar é uma ripa velha de madeira fina, que é comumente utilizado em estrados de cama. Hoje em dia a maioria das camas nem tem mais esse tipo de estrago. Também é muito utilizada na fabricação de caixas de fruta de madeira, mas vocês podem utilizar materiais como cabo de vassoura, a madeira que vocês tiverem, ou nem precisa ser madeira, o material que vocês tiverem à disposição, ok? Bom, com o material em mãos vamos começar as marcações e cortes. Aqui eu estou com a lâmina da segunda ferramenta como eu expliquei para vocês. Olhem bem aqui, a ponta dela, ela é uma ponta triangular, ou seja, a lâmina é feita um pouco de um lado e um pouco do outro. A lâmina de uma tesoura, por exemplo, seria a gente pegar esse material aqui e colocar ele em cima de uma superfície plana e fazer o ângulo do corte, que nem aqui, somente de um lado. E aí a outra complementa. No caso dessa ferramenta aqui, é dos dois lados, ó, um e dois, dando o fio no meio do material, beleza? Então vamos deixá-la aqui no canto. Tenho aqui a madeira, vou começar removendo essa parte podre com o auxílio do esquadro. A gente risca aqui onde vai ser cortado, aqui vai ser cortado. Vamos demarcar também a remoção desta ponta, que está ruim. Aqui. Vou traçar uma linha qualquer aqui no meio, uma linha qualquer. Essa linha vai ser a minha guia, agora eu encosto o esquadro, essa parte nela, e eu consigo ter um nível exato para me traçar uma linha reta aqui. Por que eu vou traçar essa linha reta aqui? Porque o perfil dessa minha madeira, ele é côncavo, ele não é reto. Então eu preciso deixar reto esse perfil. Por isso, tracei uma linha aqui como guia. Aí agora eu corto aqui, corto aqui, e eu me baseio para fazer o corte por essa linha aqui, que vai se estender em todo o comprimento da madeira, beleza? Então deixa eu continuar marcando aqui. E agora com o auxílio de uma serra tico-tico, vamos fazer os primeiros cortes. Acompanhem aí. Bom, com os primeiros cortes feitos na madeira, vamos dar início às marcações. Primeira delas, vamos para a primeira peça. A espessura dessa peça é de 2 centímetros de largura que eu estou utilizando, então iremos fazer exatamente um cabo com 2 centímetros de largura por 10... Vamos fazer com 15 centímetros de comprimento, beleza? Então, vamos medir aqui, 2 centímetros de espessura por 15 de comprimento, aqui, ok? E vamos começar as marcações. A primeira marca aqui, e a partir dela a gente vai fazer a marca da espessura, ok? A segunda marca aqui. Então, iremos fazer essas marcações, como vocês podem ver aqui, duas pecinhas dessas. Duas peças de 2 centímetros de largura por 15 de comprimento para o cabo da primeira ferramenta. Então vamos aos cortes. Com o cabo da primeira ferramenta cortado, temos aqui as duas peças, vamos reservá-las aqui e vamos para as medidas do cabo da segunda ferramenta, que vai ser praticamente a mesma coisa. 2 centímetros de largura. A única coisa que vai mudar agora, em vez de 15 centímetros de comprimento, teremos apenas 10 centímetros de comprimento, ok? Vamos precisar também de duas peças. Bom, pessoal, com as pecinhas de madeira para as duas ferramentas já cortadas, vamos resguardar aqui as da segunda e vamos trabalhar com a primeira ferramenta. Utilizando uma cola para madeira, juntamente com uma cola para vedação de motores, que no caso eu vou utilizar, essa cola é para alta temperatura e cola várias superfícies, é muito boa, se você não tiver ela, vocês podem utilizar supercola, cola de contato. E a gente vai colar esta peça no cabo de madeira. Como que a gente vai fazer? Aqui a gente vai deixar para baixo onde a gente fez o fio, vai colocar até a marca da dobra e vai vir com a outra em cima. Claro que vamos passar cola aqui no meio, né, pessoal? E aí, com o auxílio de uma corda, um cordão, alguma coisa para criar pressão e fazer com que isso aqui fique unido até secar a cola, a gente vai amarrar. Então vamos fazer isso. Eu vou utilizar aqui uma fita de enxerto que eu tenho sobrando aqui. Vamos passar a cola, então. E vocês vão acompanhando aí. E vocês vão acompanhando aí. Bom, pessoal, como vocês puderam ver aí, deu um pouquinho de trabalho. Coloquei curativo de novo no dedo, porque na hora de torcer a tampa da cola, abrir a ferida que eu tinha feito ontem no desenho das lâminas. Tem que ficar bem apertado aqui. Agora vamos deixá-la de canto aqui secando e vamos para a confecção do cabo da segunda ferramenta. Para isso, a gente vai precisar se lembrar daquele risco que a gente fez lá no começo, quando a gente estava desenhando essa lâmina, onde a gente marcou 10 cm, depois mais 5 cm. Porque esses 5 cm aqui, essa marca de 5 cm, vai ser o ponto de partida na hora da gente saber qual é o limite que o cabo vai ser colocado. Ok? A gente vai pegar, vai ancorar a ferramenta no limite de 5 cm, bem no meio, exatamente no meio do cabo, e vamos marcar com um lápis ou caneta o desenho do ferro da ferramenta, dessa lâmina. Porque a gente vai precisar fazer uma espécie de um canal, um canalzinho onde essa coisa vai encaixar aqui dentro. Ok? Então, feito isso aqui, agora com o auxílio de uma chave de fenda, um estilete ou um formão, eu vou abrir um canal da mesma espessura da minha chapa. Beleza? Vou fazer isso aqui e já volto. Bom pessoal, o suco foi feito aqui com o formão para encaixar. Acabou ficando fora a fora aqui porque rachou e eu tive que tirar, mas não tem problema que é só preencher de cola e vamos a fixação agora. Eu vou colocar exatamente na linha e aí vou vir com a parte de cima e fixar. Ok? Então vamos começar este procedimento. Bom pessoal, as duas ferramentas aqui coladas e fixadas. Vamos esperar 24 horas para dar a secagem e eu volto com vocês daqui essas 24 horas para a gente dar início ao processo de lixamento para acabamento e pintura. Bom, aqui já estão as ferramentas coladas, mais de 24 horas secando e agora com o auxílio de uma esmerilhadeira com um disco chamado Flat Disc, que é esse disco aqui da imagem, vamos iniciar o processo de lixação e acabamento. Música Música Bom pessoal, aqui é finalizada a parte da lixa. Ficou bem bonito, bem acabado. E agora a gente vai partir para a etapa de pintura e invernização do cabo. Se vocês quiserem utilizar um rebite, um arrebitezinho desses, para colocar aqui, para fixar mais ainda, eu não vejo problema nenhum. Pode colocar. No caso aqui o meu ficou bem fixo, eu não vou colocar. Mas fica a critério de vocês. Se vocês quiserem colocar um bem aqui, pode colocar. E vamos partir para a última etapa agora. Bom, já estou aqui, envelopei as lâminas desse aqui. A gente vai fazer a pintura com verniz em buia. Eu estou utilizando aqui, mas vocês podem utilizar a preferência de vocês. Eu não preciso usar nada se não quiser. Mas eu vou usar para ficar um trabalho bem feito, bem acabado. Vai ser pintado o cabo, envelopei aqui. E esse eu envelopei as lâminas e o cabo para pintar a parte de metal. Vou utilizar aqui uma tinta spray dourada. E vamos começar a pintura. Agora é só esperar secar e envernizar o cabo. Agora vamos envernizar esse daqui e quando estiver pronto eu volto para mostrar para vocês. E para quem ficou até aqui, bora ver agora o resultado das ferramentas em trestos. Um, já! Música 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 Bom, pessoal, eu tenho aqui as ferramentas. As duas ferramentas do nosso kit de inchar. Espero que tenham gostado. Não ficou assim as ferramentas com um melhor acabamento do mundo, porque realmente para vocês poderem estar vendo esse vídeo hoje, quando ele foi dançado, eu tive que fazer uma correria danada para conseguir fazer e postar ele, porque eu tive que fazer de última hora, o tempo não colaborava para pintar e envernizar. A única coisa que eu coloquei a mais aqui e não filmei foi esse rebitezinho aqui, que é esses rebites que estão aqui na imagem. Vocês podem utilizar aí um parafuso também para fixar, ajuda a fixar essa lâmina aqui. Muita gente vai se perguntar por que que nesse vídeo não teve o teste final. É para o vídeo não ficar longo, não ficar chato, na semana que vem, no vídeo da semana que vem a gente vai testar as ferramentas e eu irei ensinar a forma correta de utilizá-las, porque não é simplesmente sair cortando coisa que nem louco, não é assim. Tem uma forma correta de utilizar cada uma delas. As duas trabalham em sintonia, uma descasca, a outra abre chares e por aí vai. Espero que tenham gostado, que ajude vocês, tentei fazer da forma mais prática possível. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, onde eu explico mais do que no anterior da tesoura, deixem aqui nos comentários para eu saber qual tipo eu tenho que continuar gravando, qual tipo e modelo de vídeo eu tenho que continuar gravando para essa série, para o próximo vídeo do Alicate e todos os outros que virão. Vejo vocês na semana que vem com o vídeo do teste e a forma correta de utilizar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho